Hoje eu vou mostrar pra vocês dois produtos top que eu recomendo demais E o primeiro é esse aí, um Beer Buster, famoso Minoxidil Não que eu esteja precisando né, mas eu vou mostrar pra vocês Então ele é muito top, tem ativos ali que vão realmente ajudar tanto fortalecer quanto estimular teu cabelo ao crescimento E o outro produto né, eu vou usar na finalização É uma pomada né, dei uma molhada, uma penteada no meu cabelo aí antes Eu gosto sempre de secar ele primeiro A depender do tipo de pomada que eu vou estar usando Hoje eu vou usar uma pomada brilho, essa aí, a Shine Pomada da Valento E geralmente não é uma pomada que eu uso muito, mas ela é muito top, ela deixa um aspecto muito da hora E ela é um pouquinho mais firmezinha Então ela acaba dando um trabalho um pouquinho a mais ali pra poder espalhar pelo cabelo Principalmente se tu tiver o cabelo seco como eu fiz aí Então eu uso um pentezinho fino pra estar espalhando bem esse produto né E esse produto ele vai servir pra te deixar com um cabelo mais clássico ali, um negócio mais da hora Daqui a pouco pra um evento mais formal Com certeza vai dar um aspecto muito da hora Eu venho com um pentezinho um pouco mais largo que é pra deixar um pouco mais natural né E esse é o resultado, um penteado bem diferente do que eu uso totalmente Mas gostei demais Já aproveita e comenta o que tu achou E todos os produtos que eu uso aqui nas minhas redes sociais estão disponíveis no link da Bill E todos os produtos que eu uso aqui nas minhas redes sociais estão disponíveis no link da descrição do que eu uso aqui E todos os produtos que eu uso aqui nas minhas redes sociais estão disponíveis no link da descrição do que eu uso aqui